Música Recebi um convite do Marcelo, desconheço atualmente quem tem mais empolgação, mais entusiasmo por ser professor do que ele. Me fez o convite e falei, não posso deixar de ir prestigiar. E é um convite que eu vim meio a cega, sabe? Só sei que é coisa boa. É um projeto, aula show, Cida. Muito obrigado pela presença. É um projeto, porque a escola sobrevive através de muitos projetos. E eu pensei assim, como que nós, da Escola SESI, podemos mostrar para os pais, para a comunidade, como que a gente devolve os nossos alunos. Então eu faço esse projeto no segundo ano de ensino médio, porque o terceiro já é mais treino, já é mais Enem, vestibular, né? E é uma missão muito difícil dar no SESI. Não é para qualquer um. Porque, além desse treino no vestibular do Enem, ele tem que sair daqui um cidadão ético, democrático, crítico, transformador, certo? Então esse projeto, eu falo que o protagonista é o próprio aluno. Esse era o tema, calhou por causa das Olimpíadas, né? A história das Olimpíadas. Do Olimpo, na Grécia, até o Rio de Janeiro, 2016. Então tem várias equipes, né? A equipe da recepção, está recepcionando os alunos, os computadores, receberam uma lembrancinha, né? Tem a equipe do teatro, do musical, os palestrantes, que são os próprios alunos. Eu distribuo o tema, certo? Converso com todas as equipes, mas quem faz aula show é o próprio aluno. É como nós, treinando a oralidade sempre, né? Autonomia, a gente devolve para os pais. Bem que a tua aula já é um show, né? Ah, graças a Deus. Os alunos gostam, viu? E hoje a gente está recebendo o coordenador aqui? É o diretor local, o Marcos, que é uma pessoa muito bacana, que todos os projetos, ele faz questão de estar aqui, ajuda a gente, orienta. Isso é muito bacana. Sempre nós precisamos disso e agora veio, graças a Deus, uma pessoa para contribuir com os nossos projetos. Você se deslocou de Muita Iguaçu para vir aqui, para verificar em loco o resultado desse projeto? É, realmente assim, eu faço questão de estar presente nessas atividades extracurriculares, porque os nossos alunos são muito importantes, né? O ensino do SESI, o SESI tem investido muito em educação e sempre que eu posso, eu faço questão de comparecer. Nós temos cinco escolas na região. Então, temos a escola de Mojiguaçu, aqui de Mococa, de Itapira, Tambaú e São João da Boa Vista. Tem muita coisa acontecendo simultaneamente, mas sempre que eu posso, eu faço questão de estar presente, sim. Como que você avalia a nossa escola SESI e Mococa? Ah, é espetacular. Eu acho que nós temos aqui uma ótima direção, né? A dona ID respira SESI, coordenadores pedagógicos muito competentes, a equipe de professores é excelente, todos os funcionários vestem a camisa, realmente, e aí a gente vê ótimos trabalhos com os alunos. Ontem nós tivemos uma equipe de Mococa representando a cidade em uma competição de robótica lá no SESI de Mojiguaçu. Eles foram muito bem e alunos, a partir do sexto ano, era a equipe mais jovem que estava participando da competição e com resultado excelente. Eu tenho visto, eu tenho presenciado muitos resultados excelentes do SESI. Você acha que o que contribui são as atividades e esses curriculares? É, o SESI trabalha muito com projetos, então o professor tem que estimular o aluno, o aluno muitas vezes é protagonista, como nós vamos ver hoje na apresentação aqui. Então esse protagonismo faz com que o aluno busque, pesquise, fique conhecendo as atualidades, ele é um ser pensante. E a educação, na verdade, é isso hoje, né? Aquela educação que o aluno, que o professor ficava passando informação na sala de aula e o aluno não interagia, deixou de existir. Então agora é muito... Está bem. Graças a Deus, né? Então essa interação, os alunos terem que apresentar, isso faz com que ele sinta-se motivado, né? Essa motivação faz com que os resultados sejam muito bons. Isso mesmo. E o que me trouxe aqui foi exatamente essa motivação que a gente vê até nos posts das redes sociais do Marcelinho, que ele coloca, entusiasta, é um cara que... E aí tem que eu sou fã, é incondicional, e agora, pelo jeito, você é só fã também. Então vamos verificar qual o projeto que nós vamos apresentar hoje do SESI para vocês que assistem à televisão. Vamos lá? Senhoras e senhores, começou a aula show 2016 do SESI. Do Olimpo ao Rio de Janeiro, a história das Olimpíadas. Primeiro, a dança do Brasil das Olimpíadas. Primeiro, a dança do Brasil das Olimpíadas. O aluno Eduardo Siquele arrasou com a palestra Grécia Antiga, o Olimpo. A dança do Brasil das Olimpíadas. Vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga e um pouco do Olimpo. Agora, o que vai achar que não tem a pergunta? O Olimpo, que está situado no norte da Grécia, ele era o maior lugar de fora da Grécia. Era um pico coberto de lé e rodeado de grandes números. Teve até convidado especial, o educador físico Marquinhos Machado, que falou da experiência e emoção de acender a pira em Ribeirão Preto, fazendo parte de um grande número de atletas. A economia nas Olimpíadas também foi pauta da aluna Thaís Fernandes, com pompe circunstância. Para descontrair uma dança aeróbica. E Verônica Lauria deu um show com o panorama geral das Olimpíadas. A aluna Lourdes Laine falou sobre Paralimpíadas. Muito, muito bacana. A história do Paralimpíadas é um evento esportivo que acontece a cada quatro anos e sempre depois das Olimpíadas. É um evento esportivo que conta com a presença de ele, a presença de uma analogia de eficiência física, sensorial ou intelectual. E para fechar com chave de ouro, o musical do Olimpo ao Rio de Janeiro, em homenagem aos professores. Bom, para encerrar, só poderia ser a ideia, a diretora da escola, de mais nada, queria te parabenizar que a escola está linda, bem cuidada, exemplar. Muito obrigada, Cida. Eu cuido com muito carinho, com muito amor, gosto muito de planta. Você pode ver que a jardinagem, o paisagismo, está uma maravilha, né? E é um lugar que eu gosto, lugar que eu venho trabalhar com amor. Portanto, acho que as plantas também respondem, né? Com muitos anos no SESI? 48. A ideia, 48 anos no SESI, várias inovações, você pioneira em várias coisas, mas nessa aula show, com a participação dos pais, é bacana, né? Então, esse projeto nasceu em 2012, quando nós viemos para cá. E o Marcelo Fusquilo, ele é muito criativo, então ele me disse, ah, dona Idê, eu tenho vontade de fazer um evento aqui para os pais, principalmente os pais de nono ano, para mostrar um pouco do nosso trabalho. E foi assim que a aula show começou. E eu apoio, porque eu acho, assim, importantíssimo os pais participarem, e os alunos como protagonista da aula, né? Mostrando aquilo que eles aprenderam. Bom, parabéns, mais uma vez. E para 2017, qual a sua palavra para o final de 2016? Então, em 2016, a gente vai fechar com esses projetos que nós iniciamos no comecinho do ano. E em 2017, nós temos a implantação de um trabalho inovador no SESI, que se chama Trabalho com Eixos Integradores. Então, nós vamos trabalhar com 47 projetos sociais. Vamos trabalhar lixo, vamos trabalhar água, vamos trabalhar moda, vamos trabalhar, enfim, mídias sociais, redes sociais, enfim, tecnologia. E a robótica, que é o nosso forte, né? Que nós participamos todo ano do concurso estadual de robótica. Nossa, arrasa! Mococa agradece, Brasil agradece. Tá, obrigada. Meu nome é Sofia, tenho 10 anos, eu assisto apenas todo santo dia. Agora é que voltou a sorrir, sorrir.